São estes alguns dos temas que vamos destacar nesta edição. Bem-vindos ao Diário da Estação. A Festa dos Museus em Viseu vai animar cerca de uma dúzia de espaços no Conselho. Vai ser durante 4 dias entre 16 e 19 de maio. Vai haver atividades em todos os espaços da rede municipal, entre os quais o Museu Almeida Moreira, o Museu de Quartos, o Casa da Lavoura Oficina de Linho, a Capela dos Solados com Desprime, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental e a Coleção Arqueológica José Coelho. À festa juntam-se os diversos parceiros da autarquia, estando-se imprevistas diversas atividades nos núcleos museológicos da Diocese Viseu e do Regimento Infantria XIV, ainda nos Museus de Grão Vasco, da Misericórdia, de Salgueiros e no Tesouro da Sé. A novidade desta edição é a criação de um passaporte que os visitantes podem encontrar em qualquer um dos museus e que dá informação sobre todos os espaços. A passagem por cada museu vale um carimbo, podendo depois o passaporte ser guardado como recordação. A Associação Empresarial da Região de Viseu diz que está preocupada com a possibilidade de retirada dos mestrados dos institutos politécnicos, considerando que a medida seria de particular gravidade para todo o interior do país. Em comunicado, a Ervo lembra que os politécnicos situados no interior do país, como é o caso de Viseu, são fatores de coesão nacional e desenvolvimento regional e que o seu peso nas economias regionais é muito superior ao dos politécnicos de Lisboa ou do Porto. Lembra ainda que São Paulo usa fixação de jovens e de empresas e tem um enorme impacto social a nível regional, sendo uma fonte importante e única de quadros para as empresas que necessitam desesperadamente deste tipo de profissionais, pode ler-se no comunicado. Neste âmbito, a Ervo decidiu lançar um alerta relativamente à discussão da proposta elaborada pelo PSC e CDS e que tem discussão do Parlamento agendada para o próximo dia 8 de maio, e onde se pede ao Governo que clarifique a missão das diferentes instituições do ensino superior e articule a sua oferta formativa. A Escola de Negócios das Beiras em Viseu vai desafiar os jovens a aproveitarem as férias do verão para conhecer culturas de diferentes países e perceber como é o mundo dos negócios. De 15 de julho a 13 de setembro vai funcionar a Escola de Negócios Júnior, podendo jovens participar em duas oficinas, uma de línguas e outra de empreendedorismo. A oficina Língua tem como objetivo mostrar o mundo aos jovens, colocando-os em contato com a cultura de vários países, através de jogos didáticos e exercícios de vocabulário. Na oficina do empreendedorismo serão orientados para áreas como a poupança, gestão do tempo e de recursos. Esta Escola de Negócios Júnior é para jovens entre os 10 e os 16 anos. No desporto, o Castro Deira é o segundo finalista da Taça de Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu, depois de, nas meias finais, ter derrotado o Freira Davos. Frente a uma equipa que esta temporada assegurou a subida à divisão de honra de Viseu, o Castro Deira acabou por confirmar o favoritismo que lhe era atribuído e ganhou o jogo por 2 a 0. Vai agora encontrar na final a formação do Moimenta da Beira, que no passado dia 27 de março, na outra meia-final, havia derrotado a Desportiva de Sátão. A final da Taça de Sócios de Mérito de Viseu vai sim colocar frente a frente duas das equipas mais fortes da divisão de honra. O Castro Deira é o atual segundo classificado, com o remato dos preços de ainda chegar ao título de Estrital. O Moimenta da Beira está longe do topo, mas foi durante algumas semanas o líder do campeonato. A final da Taça de Sócios de Mérito de Viseu vai simplicar.